Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Deixe o comentário de vocês que vocês vão achar do vídeo, tá bom? Assista o vídeo até o final pra me ajudar, tá bom? Não pule os anúncios também, porque é muito importante, tá bom? Seja uma organização da minha casa, tá bom? Vou fazer uma faxina. Dia de domingo eu não fiz nada dentro de casa, pessoal, e eu preciso colocar a casa em ordem, tá bom? A única coisa que eu fiz foi organizar minha cama, tomei um banho e pronto, e já vim gravar pra vocês, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês o jeito que tá a casa e vou mostrar pra vocês a limpeza, a organização, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Do vídeo de hoje. A casa está precisando, pessoal, porque hoje é segunda-feira e dia de segunda-feira a gente praticamente faz tudo dentro de casa, né? Então eu vou mostrar pra vocês e não se esquece de deixar o like de vocês, o comentário e de se inscrever no canal, tá bom? Então bora lá pra esse vídeo. Pessoal, vou desculpando a imagem da câmera, tá? Porque a câmera de trás, ela tá meio aqui quebrada, aí fica com a imagem assim, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui eu tenho que dar uma organizada, uma limpeza, eu vou tirar pó de tudo, tá bom? Do quarto, da sala e limpar esse espelho, organizar tudo isso aqui e vou tirar também ali, ó, do guarda-roupa e aí eu vou mostrando pra vocês. Mas eu vou começar lá pela cozinha, tá bom? E aí vou mostrando o restante pra vocês. Coloquei vocês aí no tripé, tá, pessoal? Que eu vou começar pela cozinha, dar uma ajeitada aqui em vocês e vou levar vocês pra lá, tá? Tá mostrando pra vocês, ó, como vocês podem ver, ó, a cama já está arrumadinha e vou lavar a louça do café. Ontem eu deixei já a louça tudo limpa da janta, tá? E agora tem só do café, vou mostrar pra vocês. Já comecei a fazer o almoço, pessoal, ó, como vocês podem ver, ontem eu limpei o fogão, o fogão tá bem limpinho, ó, lavei a louça antes da janta, que ela é só a louça do café mesmo, o almoço já tá meio caminho andado, tá? E agora eu vou, se der tempo, eu quero lavar esse chão, aí temos uma gata bem no meio, o chão tá meio que, tá bastante sujo, aí eu vou ver se dá tempo de eu jogar uma água, lavar o chão todinho, vou tirar aqui a poeira também, aqui, ó, do meu rack. Tá bem sujinho, dá uma organizadinha nele, naquele fio ali, gente, eu não tenho o que fazer, porque não tem como botar pra trás, aí fica por aqui mesmo, né? E eu vou dar uma organizada por aqui, ó, tá bem sujinho ali embaixo, a mesa também, vou passar um paninho, dá uma organizada, varrer a casa, tudo que a gente faz de todo dia, né, pessoal? Então, bora lá. Música 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 Música